É isso aí meu amigão, vou dizer pra ti, rapaziada, dá uma olhada aqui no passado de GLS, sabe o GLS, aquele do gay, lésbico, simpatizando, esse daqui é o carro pra ti, meu amigão, dá uma olhada aí, ó, entrou na troca, azul putaria, dá uma olhada nesse azul desse carro aqui, ninguém sabe se é azul, é cinza, cremosinho, né? Diz só! É cremosinho, rapaziada, GLS, quatro portas, dá uma olhada nas rodeias do carro aí, ó, ah, chorou, cara! Tipo o BBS, né? Tipo o BBS de pobre, né? Amigão, quatro portas, tralha, ninguém tem quatro portas aí, cara, deixa eu mostrar dentro aqui, olha só, ó, vidrinho original, ó, rapaziada, deixa eu ver pra mim, pra quem quer uma tralha dessa pra restaurar, mostra aí, e com ar-condicionado, ninguém, ó, mostra lá, mostra, tem que mostrar, essas coisas geradas raras, com ar-condicionado, mostra os banquinhos que bonitos que tá! Camurço, né? Rapaziada, que coisa linda, isso aqui vai vender hoje ainda, ó! Ó, partilha, geladeira, tá falando, amigão! 7,900, não aceita bicicleta na troca, nem chocolate, amigão! iPhone 13 Pro Max, com terra, pega de mano, né? É isso aí, não perde tempo, coloca pra cá, se segue o Timar, com o Lendor, se segue, rama no Pix, valeu! E aí, você tem que ver, isso aí... Vamos lá, de fato, no picturesque de acolá, 置z, eu te devo ver, não adorando ele Sing them pop?